Aquele retrato que eu vi outro dia lá no seu consultório? Da Dinan? É, você me disse que ela não sabia dessa foto. É, é verdade. Sem perguntas, Alberto. Você podia me dar? Mas ela é casada. Eu sei disso. Quer falar com os espíritos antes? Eles têm mais o que fazer, Otávio. Sei que eu te chatei com isso, Alberto. Mas é que eu não me conformo. Um cara como você é médico, inteligente. Tá legal, Otávio. Pra você, espiritualidade é sinônimo de ignorância. Bom, tem que ter boa fé. Você é ingênuo. Cada um tem a sua maneira de aprender. O seu dia vai chegar. É? Otávio, a gente não precisa subir numa montanha pra saber se ela é alta.